Olá, meu nome é Leandro Mendes, eu sou adestrador e comportamentalista, é um prazer falar com vocês. Estou aqui com o Lil, o Golden Retriever, e eu quero deixar uma sacada aqui para vocês, uma clareza de que vocês precisam ter, de que todos precisam ter. Vocês precisam observar o tempo todo como está o clima, o tempo, para passear com os seus cães. Se o dia está ensolarado, você fala, opa, será que o asfalto está quente? Então coloca as costas da sua mão no asfalto para saber se aquilo ali está muito quente, o asfalto está quente. Se você sentir que em poucos segundos já está aquecendo demais a sua mão e vai ser insuportável ficar com a mão ali, o que vai acontecer com a pata do seu cachorro? Então, fiquem ligados nisso, melhores horários, período da manhã, final do dia. E, ah, dia de sol então não pode passear? Pode sim, né, mas caminhe na sombra, caminhe em locais arborizados, de chão, de chão, perdão, de terra, né, e aí vai ficar tudo bem, tá bom? Então a sacada é essa, fiquem de olho nesses detalhes que faz toda a diferença, né, pode ferrar, desculpa a expressão, mas é o que acontece às patas do seu cachorro, tá bom? Abraço, fui!